Eu tava tirando, ele ganha um negócio aqui, mano. Eu também ganhei. Fala aí galera do YouTube, beleza? Tô aqui no CrossFair 2.0, modo zumbi, junto com o Vega, com o Turbo, com o Bruno e o Vinícius. E aí galera, beleza? E aí gente, Vinícius? Mano, eu tô achando que esse Atlas me ama, cara. É, oi, 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 oi. É o demônio. Ele me ama, ele me ama, cara. Ele me ama, namorado. Tá aí o David, o Peiga, tá todo o filho aqui. Nós tá aqui nessa sala pro seguinte, tá ligado? Eu pensei bem no que fazer lá no especial de 10 mil inscritos e eu vou fazer realmente a sala de inscritos que vocês tantos pediram pra mim. Vocês pediram a sala de inscritos? Eu falei, ah, vamos fazer então, meu cara, a sala de inscritos. E vai ser o seguinte, vai ser na Operações Especiais, Canal 10, o nome da sala vai ser Ernoops, a senha da sala vai ser 4002-8922, o TS3 é ernoops.ernoops.ts3roche.com.br E vai tá tudo na descrição, cara, vai tá tudo na descrição. Mas eu falei aqui, né? Porque... Eu falei, eu falei, né? Porque tem gente que é preguiçoso, tem preguiça de ler a descrição, sabe? Clicar ali e mostrar mais na descrição, né? Então eu não tenho culpa disso. Então eu falei, porque os preguiçosos vão perguntar nos comentários qual que é o TS, qual que é a C, qual que é a sala, qual que é o canal, né? Então... Eu já falei, né? Pra não ter os preguiçosos, né? Então... É aí o que é ler, já avisa do barulho. Ah... Quem tiver com um microfone chiando, quem tiver essas bagaça louca aí, tudo chiando, ventilador por perto, ar-condicionado, carro, moto, avião, ônibus, trator, cachorro, motosserra, blade blade, tudo que for aí, mano. Tudo que for que faz barulho. É... É tudo, mano. Essa porra faz barulho também, tá ligado? Quando... Nosso blade blade era show, velho. É da hora, cara. Não, fala aí se não era da hora. Então quem tiver... Eu tenho ainda aqui. Eu tenho ainda, caralho, mano. Depois manda pro outro lado do grupo lá pra gente, cara. Isso da hora pra caralho, essa porra. Eu sei que eu vou morrer mesmo, faz aquele... Isso é relíquia, mano. Eu tenho... Ah, eu acho que eu tenho ainda também, assustador. Tem? Aí sim. Eu esqueci o seu nome. É, então essas pessoas que estão chiadas, essas coisas assim do tipo... Pô, mano, essa porra me ama também, né? É... Eu vou tá quicando ou mutando. Mas provavelmente eu vou estar mutando, né? Eu vou mutar a pessoa porque... Eu não vou gravar com a pessoa chiando até umas horas. Aí. Eu vou jogar durante uma hora com vocês. O horário vai ser às 17 horas, né? O horário que eu vou tá gravando vai tá tudo na descrição. Eu vou gravar no modo espião mapa praga, né? Aí a gente vai jogar vários outros mapas. Mas o que eu for gravar vai ser aquele modo lá, aquele mapa. Então... É... É isso, mano. Eu vou gravar naquele modo, naquele mapa e eu morri de novo. Que delícia. Que tesão. Morra. É... Morri. Morri. É... 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 É amanhã. Eu vou gravar amanhã. Eu tô postando vídeo hoje já. Eu vou gravar amanhã, fazer o bug de amanhã. A sala é amanhã. Dia a dizer... Amanhã é de que dia? Dia oito, dia nove? Dia nove, né? Dia nove. Eita porra! Que bug foi esse? Caralho! Que porra foi essa? Ah, mano. Essa porra me ama. Vai se foder, velho. Que moral, o bagulho só vem em cima de mim. Vai tomar no cu. Então vai ser... As... As informações vai tá tudo na descrição. Vai tá tudo certinho aí pra vocês. E... Espero que vocês entrem. Valeu. Falou. Falou, caralho. É... Eu voltei aqui porque ele volta no lobby. Eu falei falou porque ele travou. Tá boa, tá? Não, eu tava só zoando. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês entrem na sala. Operações Especiais. Canal... 10. Sala. Airnopes Gamesplays. E... Espero que vocês entrem, participem, joguem comigo. Espero que não façam perguntas idiotas, né? Que muita gente vai se perguntar idiota. Vai tá todos nós lá, né? Vai tá... Ó... Eu sei que vai tá lá. Eu vou tá lá. Eu sei que eu vou tá. Eu vou... Vou encher de um lado. Meu time vai tá lá. Eu tô lá. Eu vou tá lá. Eu sei que eu vou tá, né? Eu... 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 Eu sei que eu vou tá lá. Eu não sei quem de todos nós vai tá lá. Mas eu vou tá, né? Eu vou tá. O Bruno acho que vai tá. O Fega vai tá. O Turbo vai tá. O Golias deve tá. O resto deve tá. Quem pega na faca eu vou mandar salve, hein? Quem matar o Fega na faca ele não vai mandar salve. Ele... Ele vai queimar rosquinha também, né? É, queimar rosquinha. Ah, adoro, mano. Ah, os caras vão fazer tudo lá, mano. O Golias vai... A gente tira uns prints lá. A gente faz uma zoeira legal. A gente brinca de um vivo morto lá, que nem os caras gostam lá. A gente brinca. A gente faz uma zoeira lá e... É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E... É nóis. Sempre. Valeu aí, galera, por ter participado do vídeo comigo. E agradeço a todo mundo. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Salve pro Anderson, pro Marcelo, pro... Matheus, pra Stephanie, pro Golias e pra todo mundo que assiste no canal. Batman. O Batman, com certeza, mano. Batman não pode faltar. Batman é foda. Pra Ana Beatriz e pra Ana Clara também. Valeu. Falou. Salve pro Anderson. 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 Salve pro Anderson.